Só voltando ali dentro do sistema do sorteio que vai acontecer e do ranking, né, que foi explicado, RNC, só explicando que é o ranking nacional de clubes, né, ou seja, por exemplo, no Pote A, nós temos as 10 equipes mais bem ranqueadas, dentre essas 80, né, que estarão participando desta primeira fase da Copa Betano do Brasil. Então vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio, vamos começar o sorteio, teremos Larissa, que estará comandando os potes A, B, C e D, e a Bruna, que estará cuidando dos potes E, F, G e H, né, serão 20 chaves, 40 grupos, então vamos começar pela chave número 1, com os potes E e os potes A, então já começando pelo pote E, grupo 1 será o primeiro confronto, e aí novamente a gente vai estar explicando ao longo deste sorteio, novamente, para relembrar todo o sistema, né, grupo 1, primeiro time sorteado, é a Campinense, Campinense, da Paraíba, a Raposa, para enfrentar uma equipe do Pote A, já sendo escolhido pela Larissa, adversário da Campinense, será o Grêmio, segundo maior vencedor da história da Copa do Brasil, imortal tricolor com cinco títulos, já temos aí o primeiro confronto, ali à esquerda poderemos ir acompanhando, né, as equipes, Caldense, de Minas Gerais, a veterana, quarta colocada no estadual do ano passado, vai enfrentar uma equipe do Pote A. Adversário da Caldense, será o Ceará, o Ceará, o vovô, o vozão, já chegou a oitavas de final de uma edição de Copa do Brasil, né, lá em 1992. Estará enfrentando uma equipe do Pote A, e aqui à direita a gente vai acompanhando já as possibilidades, né, torcedor de cada time, comissão técnica de cada time que vem acompanhando, já vai projetando, daqueles que foram, dos que estão sobrando, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero correr, esse eu quero enfrentar. É o Juventude, também do Rio Grande do Sul, já temos aí um encontro regional bem importante para uma primeira fase de Copa do Brasil, bem legal a gente já ter de frente um confronto como esse. Vamos ao Grupo 12, Pote G, a bolinha já está na mão da Bruna? Vitória, do Espírito Santo. E o representante do C3, ali, né, no Grupo 12, a Larissa vai tirar agora para a gente. O Remo do Pará, confronto definido, então, no Grupo 12, o Leão Azul, semifinalista, em 1990, chave 6, definida. Então, vamos à chave 7, na sequência do sorteio da Copa Betano do Brasil, 2023, Pote E. Fecha aí, Bruna, roda as bolinhas. A equipe sorteada é o Asa, que era a piraca do estado de Alagoas. O Fantasma vai enfrentar a equipe do Pote A. O adversário do Asa será o Goiás. O Goiás, o Esmeraldino. Três vezes já semifinalista da Copa do Brasil. Aproximadamente 500 milhões em 2023. Tocantinópolis. Tocantinópolis, de Tocantins. Campeão tocantinense no ano passado. Para enfrentar a equipe do Pote. Adversário do Tocantinópolis será o América Mineiro. O Coelho. Tocantinópolis e América Mineiro. Já compondo aí o confronto do Grupo 18. Democrata. Democrata de Minas Gerais. Equipe de Governador Baladares. O Pantera. E aí, dos dois lados, a gente já vai vendo a visualização dos potes, dos que vão sobrando. As equipes, comissões, times, torcedores, já vão visualizando aí os possíveis confrontos futuros dos times que ainda não foram sorteados, né? Ou seja, para aqueles que já vão conhecendo, bem legal, mas para quem ainda não foi, já vai projetando também. Isso que é o maior barato também da Copa do Brasil. Santa Cruz. Santa Cruz. Do Pernambuco. A Cobra Coral. Para enfrentar o Democrata. Chave 9 fechada. Tocantinópolis e América Mineiro. Democrata. Enfrentando o Santa Cruz. Primeira fase da Copa Betano do Brasil. Agora a gente chegou à metade. Chave de número 10. Vamos ao grupo 19. Bruna mexe bastante aí para a gente sortear do Pote F. O confronto do time que vai sair do Pote F vai começar a definir o grupo 19. Marcílio Dias, de Santa Catarina. O marinheiro, campeão da Copa Santa Catarina, vai enfrentar o adversário que está no Pote B. E o adversário é a Chapecoense, também de Santa Catarina. A Chape chegou às quartas de final em 2018. A gente falava pouco de um confronto regional. e temos mais um acontecendo no grupo 19. Da equipe do Pote E, abrindo aí o confronto do grupo 21. Jacuipense, da Bahia. O leão do Cisal. Enfrentará, enfrentará. Teremos... O temido Pote A. Teremos, teremos, teremos Bahia. Mais um confronto regional aí. Jacuipense e Bahia. Primeira fase da Copa do Brasil. Vários confrontos regionais. Tem que os visitantes até interessantes por conta dessa logística, distância. Exato. Principalmente, alguns estão cruzando o país, mas nesses confrontos regionais, independente de ranqueamento ali, mas tem essa coisa de, na primeira fase, já não vou viajar tanto. Real Aríquemes. 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 Furacão. Mais um furacão aí no país. Real Aríquemes. O Real Aríquemes vai enfrentar no grupo 24 o time do Pote C. O Criciúma, de Santa Catarina. Fechando, abrindo, destacando, e vai contar para a gente. A equipe é o Atlético. O Atlético da Bahia. O Carcará. O Carcará vai enfrentar a equipe do Pote A. Também dá para a gente acompanhar ali as que ainda não foram sorteadas. O adversário do Atlético da Bahia será o Atlético Goianiense. Olha, gente. Atlético da Bahia, Atlético de Goiás, o Dragão. O Dragão que já foi semifinalista da competição lá em 2010. Para mais um confronto. Grupo 28, Pote G com a Bruna. E temos o São Bernardo, de São Paulo. O tigre do ABC. O adversário do São Bernardo sai do Pote C. Náutico, de Pernambuco. Mais um confronto definido. Chave de número 14, concluída. Bahia de Feira. Bahia de Feira. Vai enfrentar Santos, Bragantino ou Cuiabá. O torcedor do Bahia de Feira, essa hora, está preferindo, está torcendo para sair aí na mão da Larissa. Será que teria preferência? Já foi a torcida porque apareceu Red Bull Bragantino. Trem do Amapá. A locomotiva campeão amapaense vai enfrentar o adversário do Pote B. E no Pote B, restam apenas três equipes, Vasco, Havaí ou Vitória, hein? Quem vai sair nesse confronto do Grupo 31? Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Penúltimo time deste Pote. E temos... E temos... Ceilândia. Do Distrito Federal. O Gato Preto. Do Pote A. Restando Santos e Cuiabá. O que preferiria o Ceilândia? Já escolheu, já pensou, né? Agora, a gente vai definir o adversário do Ceilândia. Será o Santos. Santos, o Peixe, campeão da Copa do Brasil em 2010, foi vice em 2015, na abertura da Bruna. o São Raimundo. Está aí a Bruna mostrando, né? O mundão para enfrentar. Não precisou mexer essa, né, Larissa? Essa não precisou. Só para confirmar. Para a gente confirmar o adversário do São Raimundo, o Cuiabá de Mato Grosso. O Dourado. O Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, Laranja Mecânica, da Baixada. Campeão do Torneio Independência. Vai enfrentar o adversário, a última bolinha, do Pote B, com a Larissa. Para confirmar o confronto, então, do Grupo 39. Temos o Vitória, da Bahia. Para a gente repassar todos os confrontos. Até porque podemos dizer que agora sim, né? Começou, já começou a Copa Betano do Brasil 2023. Então, a gente vai relembrar todos os confrontos, os 40 confrontos, são 80 times nessa primeira fase, né? Lembrando que os jogos, dias 22 de fevereiro e 1º de março, as datas base aí para esta primeira fase. Então, teremos Campinense da Paraíba e Grêmio, Resende e Ferroviário do Ceará, Fluminense do Piauí e Ponte Preta, Cordino do Maranhão enfrentando o Brasil de Pelotas, Caldense e Ceará. Princesa do Solimões enfrenta o Ituano, União contra CRB, Operário enfrentando o Operário, aí temos Mato Grosso do Sul enfrentando o Operário do Paraná, Sergipe contra Botafogo, Atletique de Minas Gerais e Brasiliense do Distrito Federal. Outros confrontos, São Luís do Rio Grande do Sul enfrentando o Juventude, Vitória do Espírito Santo e Remo, Asa e o Goiás, Asa contra o Goiás, Águia de Marabá enfrentando o Botafogo da Paraíba, Tunaluso e CSA. Marília de São Paulo enfrenta o Brusque, Tocantinópolis contra América, Mineiro, Democrata contra Santa Cruz, Marcílio Dias e Chapecoense, Maringá e Sampaio Correia. E aí teremos Jacuipense e Bahia, outro confronto regional, duas equipes da Bahia, Camboriú enfrenta o Manaus, o Maitá do Acre enfrentando Curitiba, Real Ariquemes e Criciúma e o Atlético da Bahia enfrentando o Atlético Goianiense. O Falcon enfrenta o Volta Redonda, o Real Noroeste enfrenta o Vila Nova, São Bernardo encontra o Náutico, Bahia de Feira contra Red Bull, Bragantino, São Francisco contra Ipiranga. O trem do Amapá enfrenta o Vasco do Rio de Janeiro, Tumtum e ABC, Ceilândia e Santos, Iguatu e América de Natal, Retro e Havaí. Calcaia contra Tombense, São Raimundo enfrenta o Cuiabá, Parnaíba contra o Botafogo de São Paulo, Nova Iguaçu enfrenta o Vitória da Bahia, Nova Mutum do Mato Grosso contra Londrina do Paraná. Esses são os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil.